Deixamos o município de Onápolis com destino a Lauro de Freitas, mais um município da Bahia. Lauro de Freitas é uma cidade litorânea a 28 quilômetros do centro de Salvador, com pouco mais de 163 mil habitantes e belíssimas praias, paisagens deslumbrantes, é aqui que reside o nosso entrevistado de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Criatório é Demais. Não se esqueça, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe em pelo menos um grupo da sua região. Nos ajude nesse novo desafio, beleza? Pois bem, a entrevista de hoje, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria emoção. Porque hoje nós não vamos simplesmente falar com um criador e um coleiro. É muito mais do que isso, é um pai e um filho. Estamos falando de Adson e seu coleiro soldado. Adson e seu coleiro soldado. Adson e seu coleiro soldado. Fala galera, é um prazer poder contar a minha história junto com um soldado pra vocês. Meu nome é Adson Batista Pinto, o pessoal me conhece mais como Adson Pinto. Eu sou solterapolitano, vivi minha vida praticamente inteira em Salvador, mas atualmente eu estou morando em Lauro de Freitas. Eu crio coleiros há mais ou menos uns 30 anos e desde o primeiro que eu tive, foi amor à primeira vista. Há 30 anos criando em Adson, você se lembra dos seus primeiros coleiros? Rapaz, falado dos primeiros passos que eu tive, é uma situação até engraçada, porque o primeiro mesmo eu consegui ir trocando num saco de bombas que meu pai tinha me dado pra eu tocar no São João. E daí por diante eu criei várias espécies e depois passei a ter só coleiros, conforme eu fui crescendo, eu passei a criar só coleiros. Tive uma parelha de Tui Tui, muito boa, Zé Bonitinho em Coriol. Tive uma parelha de Vezeros, que Vezeros é a minha paixão até hoje, canto diferente. Para mim, é o tipo de estilo de canto que eu mais gosto e antigamente então, né, que tinha os Tui Fihiro, o Diro Diro, o Tiri Tiri, o Idivio, que eu tive uma parelha também. Era uma pedra de cada canto lindo aqui, que Deus venda. E nessa criação de Vezeros, eu sei que na época também da resenha com a galera, né, que era aquela resenha de um a real passando do outro, aquela gozação toda. E foi aí que eu fui conhecendo mais criadores e que eu conheci um colega chamado Ney Rato, que me apresentou aos torneios de coleiros. Primeiro rolo da vida bem sucedido, trocou um saquinho de bombinhas por um coleiro. Parabéns, hein, Adson? Adson, nos fale dos primeiros torneios lá da sua época, como que eram e qual foi o primeiro torneio que você foi. O primeiro torneio que eu fui, eu não fui nem disputar. Eu fui pra olhar, pra conhecer como era. Eu fui junto com o Bigudinho e a gente levou um baiano que era do tio dele. Inclusive esse baiano não conseguiu ficar em quarto lugar nesse dia. Os torneios naquela época eram bem diferentes dos atuais. Eram em cima das mesas, né, você colocava uma galá do lado da outra, dois, três, quatro de distância, bem próximo. E poderia colocar ninho, semente, as galáias não eram padronizadas. O torneio começava 8 horas da manhã e terminava meio-dia. E pra desclassificar uma ave, quando ela parava de cantar, o juiz dava 10 minutos pra ele dar um canto. Se ele desse um canto, ele continuava na roda. Se ele não cantasse, saía. Totalmente diferente dos torneios atuais. Aos poucos a gente foi evoluindo, evoluindo, e com a chegada das associações, melhorou bastante. E graças a Deus, estamos no nível que todos podem ver hoje. De fato, eram bem diferentes os torneios daquela época. Meu amigo, você se lembra dos primeiros coleiros de destaque que eram diferenciados na sua região naquela época, seguindo desde o tempo de mesa até os tempos de estaca? Vou falar dos coleiros que se destacaram, eu vou falar assim, dos que eu pude ver cantando. E aí eu vou dividir em três fases. A primeira fase é a fase dos torneios de mesa ainda. Aí eu vou colocar o Peito Branco, do capitão de Muritiba, que era uma ave muito ganhadora. Vou colocar o Engole Canto, de Lula, que também ganhou muito e foi pro Rio de Janeiro pra ser o Elio de Campos. Se acho que eu não me engano, até hoje ele ainda disputa por lá. E, por último, eu vou colocar o Lampião. O Lampião era uma ave que a gente ia disputar o torneio e a gente sabia que a gente ia disputar do segundo lugar em diante, porque o primeiro lugar era dele. O Lampião era de Babau, de Madre de Deus. Aí vem a transição, né? Aquele período que tinha torneio de mesa e começou a ter os destacas. Aí teve o Bolt, de Galego aqui, que acabou indo pra Monde de Nilson. Teve o Pelézinho, de Chaveiro, que foi pra Lagoas. Se eu não me engano, ele canta em Lagoas ainda, até hoje. Teve o Namira. E várias outras aves. E aí vem a parte das destacas. Que tá aí até hoje. Das destacas, tem muitas aves. Muitas aves. Eu vou citar aqui umas 5. No iníciozinho das destacas, eu vou colocar aí o Avatar, também, que era uma ave estilo Lampião, que você já pode disputar o segundo lugar. E seu André, que era o proprietário, ele dava 50 cantos de frente pra roda inteira. E ganhava a roda. Aí vem outra ave, que eu não posso deixar de falar, dessa parte das destacas. Que pra mim, é uma ave que é recordista lá na associação, na BCP. Que é o Maluquinho, né? Ele ganhou 7 torneios seguidos. Eu acho difícil uma ave quebrar isso. Outra ave é o Carcará de Flávio. Pra mim, a melhor ave que eu conheci. É o Slap, que eu vi também. Pessoal, não pode deixar de falar do Slap. E o The Flash, também, que é um super campeão de torneios. Uma ave que eu sou fã. Extremamente diferenciada. O Atos, você mencionou muitas feras aí, hein? A galera vai gostar muito. Antes do coleiro soldado, você teve algum coleiro de destaque? E por falar em soldado, você já pode nos adiantar como foi a chegada dele na sua vida? Quando que você o viu pela primeira vez? Como que foi a negociação pra adquirir o soldado? Antes de soldado, eu tive algumas aves interessantes. O Ratinho, o Bravinho. Porém, eu não tinha assim, ave de torneio. Quando eu ia, eu ia mais pra ajudar como juiz. Ajudar a galera que eu conhecia. E naquela época, o pessoal discriminava muito as aves que tinham fêmeas. Tinha aquela questão de aves de fogo natural. E a ave fêmea não prestar. E eu era um desses que não gostava de ave fêmea. Com o passar do tempo, a gente vai abrindo a mente. E um torneio em novembro de 2008. Um colega meu, a gente foi eu e um colega, foi um torneio aqui no bairro em Pernambués. E lá, Bigodinho viu o soldado disputando. Aí me chamou, me mostrou. A gente conversou com o proprietário. Adquiriu. E logo depois, a gente adquiriu uma outra ave chamada bebê. Mas a parceria depois não deu certo. Acabou que Bigodinho ficou com o bebê. E eu fiquei com o soldado. Nessa época, a média dele era bem baixa. Ele tinha um canto longo, se movimentava bastante. Sem falar que nessa época, tinha a questão das sementes. Que atrasavam bastante os bichos na marcação. Chegava na final, passarinha para comer semente. Aquela velha história. Mas aí foi o início de uma longa história. Nos fale das primeiras puxadas do soldado. E já compartilhe conosco qual é a mexida dele. Se houve alguma mudança, alguma evolução. Nos primeiros turnês com o soldado, ele cantava pouco. Ganhava troféu, mas era décimo, nono. Mas isso para mim naquela época não importava. Porque o importante era ganhar um troféu. Quando a gente está iniciando, a nossa vontade é ganhar um troféu. E com relação a mexida, é engraçado porque ele, soldado, ele fez parte de toda essa transição. De mesa, mesa estaca e estaca. E ele foi evoluindo junto comigo. A mexida dele antes, eu pegava ele, botava no banheiro de manhã. Acordava quatro e meia da manhã, botava ele no banheiro, soltava quatro fêmeas em cima. Ele tinha quatro fêmeas diferentes. Cada domingo eu levava com uma fêmea. Porque eu escutava histórias de que se o coleiro se perdesse a fêmea, ele não cantava mais. Então eu tinha medo dele gostar de uma fêmea só e perder a fêmea e ele não cantava mais. Aí eu tinha quatro fêmeas diferentes. Aí eu só estava a fêmea em cima. Ele não tinha uma mexida certa. Aí, no passado do tempo, foi aparecer no Orkut. A gente foi pegando dicas com os amigos. Aí eu fui definindo uma mexida para ele. E um detalhe interessante. Que a fêmea poderia ser fria ou quente. Ele cantava bem do mesmo jeito. E quando ele foi ficando mais velho, ele não foi mais aceitando a fêmea fogosa. Só passou a aceitar a fêmea fria. Outra coisa também. Ele é um pássaro que ele sai da muda. Aí começa a cantar e vai fogueando. Nas primeiras puxadas, eu caso ele na quarta e no sábado. E com o passar do tempo, conforme eu for levando para o torneio, eu passo a só botar a fêmea no sábado. Quando ele é pronta, eu uso a fêmea no sábado. Mas ele teve várias mexidas. E a mexida dele foi evoluindo junto comigo e junto com ele. Meu amigo, vocês tiveram muitas conquistas. Você pode compartilhar conosco quais foram? Sobre as conquistas de soldado, né? Ele foi campeão na temporada aqui da BCP oficial, a de 2011, 2012. Foi bicampeão na de 2013, 2014. Foi vice-campeão na de 2014, 2015. Ficou em terceiro colocado no desafio Bahia Sergipe, 2015. Foi quinto colocado na temporada da BCP, 2015, 2016. Terceiro colocado na temporada da BCP, 2016 e 2017. E foi vice-campeão na temporada da Capicã, 2017 e 2018. Fora dessas colocações, eu gostaria de destacar, né? O primeiro torneio nordestino, que ele foi campeão também em 2011. Tinha, juntava o pessoal do estado de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E ele foi campeão desse torneio. Ô louco, hein, meu amigo? Que currículo é esse desse coleiro? Parabéns mesmo! Adson, nessa trajetória, vocês tiveram um dia inesquecível. Nos conte como foi esse dia que vocês romperam a barreira dos 200. Essa história da barreira dos 200 é engraçada, porque eu nunca tinha visto uma árvore da 200 em um torneio oficial. E eu cheguei a oferecer um jantar para o criador que conseguisse fazer uma árvore da 200 e eu estivesse presente no torneio e poder ver, né? E essa etapa do nacional em Recife é uma etapa que eu sempre organizava aqui uma van, né? Para ir junto com os amigos, para a gente poder participar de uma etapa do nacional. E essa van, a gente geralmente sai aqui de Salvador às 8 horas da noite da sexta-feira. E chega em Recife às 8 horas da manhã do sábado. É uma viagem que a gente vai com 10 pessoas, cada uma pessoa leva uma ave, né? Um casal. E tem sempre aquela resenha, né? Porque quando o dia vai amanhecendo, as aves vão disputando. E aí começa, a gente chama de esquilão, é um torneio na viagem. E a gente chega no sábado, fica na pousada lá com as aves que também acabam disputando e tal. A gente geralmente vai mais para ver, né? As aves famosas, a gente passar a conhecer. E nesse ano, foi um ano que eu... Eu iria, né? Talvez realizar um sonho de ver uma ave da 200 cantos. Porque ia ter a alegria, o fogo selvagem, o de menor, o fantástico. Várias aves do Rio de Janeiro lá que davam 200 direto. E a gente nunca tinha visto pessoalmente. Ia ter o prazer de ver. É... Nesse dia, né? No domingo, um colega tinha levado uma outra ave minha, um vovô, num carro. E eu tinha levado soldado na van. Aí eu estava com duas aves. Aí eu... A gente chegou quase em cima da hora. Eu fui lá, coloquei soldado na estaca. E voltei para poder pegar o vovô. Para poder colocar na estaca também. A casada do vovô era embolada dentro da gaiola. E nessa de tentar tirar a fêmea na pressa. A fêmea de vovô acabou fugindo. Aí eu... Fugiu a fêmea. Eu deixei os amigos lá tentando pegar. E fui correndo para poder colocar o vovô na estaca. Aí botei o vovô na estaca também e voltei. Só que aí a galera não conseguiu pegar. Tá, eu voltei para o torneio. Quando eu estou voltando para o torneio, aí eu encontro com o meu amigo Carlos, que foi comigo junto na van. Junto para o torneio. E falei, rapaz, Adson, soldado está lá alucinado. Eu falei, alucinado como? Rapaz, está cantando demais. Está passando mais de 20 cantos por minuto. Isso no início do torneio. Aí eu falei, rapaz, é mentira. Aí ele, bora lá. Quando chega lá, o bicho estava parado no puleiro de baixo. Só cantando. Aí eu falei, deve ser alguma coisa que ele viu que está desse jeito aí. Mas eu acho que não vai ficar assim por muito tempo não. Aí eu fui passando o tempo, né? A gente conhecendo lá. Fui lá ver o Foco Selvagem. Ver o Alegria cantar. Nem estava ligando muito para o meu. Porque eu achava que ali era um momento, né? De início de torneio. Geralmente tem ave que entra cantando muito. E não liguei muito. Aí me encantei pelo Fantástico. Ave muito bonita na estaca. O tempo foi passando. E só estava cantando. Só estava cantando. Não diminuiu o ritmo. Aí chegou a classificatória. Ele deu 174. Se eu não me engano. 174. Aí o pessoal, não. Vai cantar, vai cantar, vai cantar. E eu sem acreditar ainda. Eu não acreditava. Eu vi e não acreditava. Porque meu passarinho, ele nunca cantou. Assim, muito. A média que ele tinha mais alta era 140, mais ou menos. 150 cantos. Aí foi, passou. Terminou a classificatória. Aí fecha a roda. Aquelas coisas todas. Ele ficou para a última marcação. Aí o Foco Selvagem caiu na primeira marcação. E eu tentei ir lá para poder acompanhar a marcação dele, né? Para ver um passarinho dando 200 cantos. Só que eu não consegui. Que era tanta gente em cima de Foco Selvagem. Que eu não conseguia ver. E nisso, antes de começar a final, o soldado foi tomar banho e a banheira acabou caindo. Eu lembro como hoje. Aí ele ficou se enxugando e meio assustado por conta que tinha caído a banheira com ele junto. E ele parou de cantar. Aí teve a primeira marcação. Eu não consegui ver nem Foco Selvagem nem Alegria. E o Foco Selvagem deu 202 cantos, eu acho. Na primeira marcação. E já era dado como campeão. Vem para começar a marcação do meu. O passeio lá se enxugando, se coçando. De uma hora para a outra ele começou novamente. Aí foi cantando, cantando, cantando. E o Emanuel, que era o presidente da associação na época, falou. Esse parceiro não está cantando demais. Eu vou chamar aqui um marcador bom. Aí ele chamou o Ricardo, que era um dos marcadores lá da associação que tinha. E deu o Ricardo para marcar e ele ficou com a cartela. Foram dois marcadores. Ricardo marcando no contador e a Emanuel na cartela. E começou a marcação. E o bicho cantando, cantando, cantando. E o coração disparando. Rapaz. Aí foi vinte cantos, primeiro visto, segundo visto, terceiro visto. Quando chegou em 140, ele já não estava acreditando. Eu falei, rapaz, esse bicho vai ganhar. Esse bicho vai ganhar. 160, 180. Quando ele chegou em 200, o coração disparou. Eu pensei que eu ia infartar. Não consegui mais ficar. Não consegui mais ficar. A lágrima começou a descer. Começou a descer. Eu chorava sem parar. Chorava sem parar. Pedi para a casa olhar lá. E sair. Sair porque eu achei que eu ia passar mal. Na verdade, eu já estava passando mal. Rapaz, chega que me faltou ar. Lembrando. Foi uma onda. Eu fui para ver uma árvore da 200 cantos. E acabei vendo a minha árvore da 200 cantos. Foi um momento assim que eu não vou esquecer jamais na minha vida. E ele acabou finalizando com 232 cantos. E eu fui campeão. Rapaz, foi gente do Brasil inteiro me dando parabéns. Me mandando mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp. Olha, foi uns dois dias. Cada vez que o pessoal me parabenizava, as lágrimas caíam. E eu começava a chorar novamente. Foi muita emoção. Muita emoção. Eu desejo para todos que possam passar por essa emoção que eu tive naquele dia. Depois dessa temporada, nessa mesma temporada, ele chegou a dar 170 cantos em Sergipe. Nesse torneio eu não fui. Eu pedi para um colega meu, Abel, levar ele. Deu ele 170. E nessa mesma temporada, ele na BCP deu 202. E foram momentos que ficaram assim marcados. Como eu disse aí, eu nunca vou esquecer mesmo. Que emoção incrível, né, Adson? Cara, sensacional. Antes de encerrar essa entrevista, eu gostaria que você falasse do seu sentimento por esse coleiro que faz parte da sua vida há tantos anos. Falar do meu sentimento por soldado é um pouco complicado. É como se fosse um filho. Como se fosse um filho. Ele faz parte da família, né? É um animalzinho que me fez chorar por várias vezes. Engraçado, uma vez chorou eu e chorou minha mãe, né? Ele fugiu. Eu acordei ele para a gaiola, vi a gaiola vazia. Fiquei desesperado. Minha mãe perguntando o que foi. Eu não conseguia nem falar de tanto que eu chorava. E minha mãe começou a chorar junto comigo. E aí, de repente, eu escutei o canto dele. E ele estava na parte de cima da casa. Graças a Deus, eu consegui recuperar. Minha mãe uma vez também me perguntou se eu estava preparado para o dia que ele morrer. Eu, sincero e honestamente, não sei. Não sei responder isso. Seja o que Deus quiser, né? Vamos ver o que acontece. Mas, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a você, Pablo, pela oportunidade. E agradecer a minha esposa, né? Porque é uma pessoa que me ajuda aqui na criação com os bichos. E é todos os amigos que me ajudaram nessa longa história aí com o soldado. Eu não vou citar nomes porque são muitos, né? Muitos. Eu aprendi. Muitas pessoas me ensinaram. E aprendi também com todas as pessoas que vinham tirar dúvidas comigo. A gente sabe que a criação é um eterno aprendizado. E é isso. Mas, uma vez, obrigado a você por poder contar a história do meu bichinho aí. Um grande abraço. Meu amigo Hades, nós queremos agradecer de coração por você compartilhar essa incrível história entre você e o seu coleiro soldado. Mas, antes de encerrar esse vídeo, nós não poderíamos deixar de homenagear a essa pessoa tão querida que você é no meio dos criadores. Toma o seu remedinho de pressão. Toma a sua água aí. Aguenta firme, irmão. Que o seu coração vai bater mais forte. Segura aí, Hades. Fala, Pablo. Beleza? Forte abraço pra você e todos do canal. O criatório é demais. Cara, por que falar dessa dupla? Por que falar dessa dupla? Falta de adjetivos pra falar desses caras. Soldado e Hades. Hades é uma pessoa excepcional. Soldado, um coleiro fora de série. Pra resumir, eu vou fazer uma analogia que a maioria de vocês vão entender. Bebeto, Romário, Garrincha. Pelé, Ronaldo Fenômeno. Rivaldo, Soldado e Hades. Forte abraço a todos. Adson, queria estar aqui pra te parabenizar por essa linda amizade que você tem com o seu companheiro Soldado. Acredito que tudo que você tenha feito em prol da criação de Hades vem dessa amizade aí, sabe? Fico muito feliz porque, além de te admirar, você é um grande amigo. Como não falar de soldado e falar de Hades, né? Como se fosse avião sem asa, fogueira sem brasa. Um abração. Matinho, tô passando aqui pra te dar um abraço. Dizer que você é um caramba também, um bom amigo mesmo, um bom filho, um bom marido. Falar aquele seu histórico com o coleiro Soldado, que eu conheço desde o começo, muitos anos atrás. Dizer que o Soldado é um bom ganhador da Bahia, queiram eles ou não. E é tudo que me trate, o cuidado que me cedeu. Meus parabéns. Um abraço, Matinho. Vamos lá. Fazer uma homenagem pra o amigo Adson. O famoso baixinho. O velho Adson é uma pessoa fora de cérebro. Um bom amigo, um bom parceiro, um bom filho. Com certeza vai ser um bom pai. Um dos melhores criadores que eu já conheci na minha vida. É um cara sem defeito. Amigo, irmão. Com certeza tivemos alguma ligação em outra vida, porque a gente tem uma conectividade que às vezes chega a assustar. Eu só quero desejar a você, Adson, toda a sorte do mundo, sucesso sempre na sua vida. Sempre. Você é o cara, meu velho. Eu te amo mesmo. Você é meu amigo, meu irmão. Te amo, baixinho. Fica com Deus e lhe abençoe. É muito emocionante falar um pouco pra Adson sobre saudade. Ele é um criador, sabe, espetacular. É um criador dedicado, amoroso. É incrível. Eu não tenho muita dedicação. E se torna um criador muito conhecido pra todos, né? É carismático. Eu sou a companheira dele, convivo com ele. E presencio aqui a fortaleza dele, que esses passarinhos dão pra ele. É uma pessoa muito boa. Entendeu? É... Trouxe aqui pro nosso ambiente familiar, amor, carinho e dedicação. Entendeu? Obrigada. Tchau. 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 Tchau.